Roblox lança uma nova função, mas ela não funciona! Roblox está cobrando 60 mil Robux dos usuários para usar uma nova função e os primeiros vídeos começam a chegar aos mapas do Roblox, entre outras notícias. Então desde já peço para vocês deixarem um like para ajudar a gente, também é muito importante se inscrever e ativar o sininho. Então, vamos lá! Quem acompanhou a nossa cobertura da RDC deve ter visto que o Roblox anunciou que traria uma nova função, onde os criadores poderiam postar vídeos no Roblox. Inicialmente seriam vídeos pequenos de 30 segundos, mas já abriria muitas possibilidades no Roblox, como fazer cutscenes, tutoriais ou até alguma imagem passando na TV do Roblox. Mas bem, acaba de ser lançada essa nova função, mas é para propaganda? O Roblox está começando a testar um novo tipo de anúncio imersivo, os vídeos. Eles aparecerão em telas, assim como os anúncios em imagens, e pagarão mais Robux aos desenvolvedores. A gente já falou várias vezes aqui sobre os anúncios imersivos, que geralmente são aqueles cartazes ou portais que você encontra em determinados mapas. Aquilo são anúncios que o pessoal pode fechar, tipo uma parceria com o mapa, para anunciar normalmente outro mapa, ou às vezes até algum item à venda no Roblox. E o Roblox disponibilizou agora a opção de você fazer anúncios com vídeo. Como vocês podem ver, isso abre uma possibilidade muito maior de anúncios, principalmente para os desenvolvedores do mapa, poderem captar mais Robux e assim captar mais dinheiro. Tudo muito legal, tudo muito bom, mas a gente quer saber quando o Roblox vai implementar isso para os jogos em si, para você poder ter cutscene e outras coisas dentro dos mapas. É, provavelmente ainda às vezes é um teste, né, para saber se está tudo certinho, se não vai ter que colocar e depois tirar, mas ficou muito bonito. Eu achei, mesmo sendo propagandas, ficou uma qualidade muito boa. Bonito demais. E falando em RDC, uma das outras coisas que foi anunciada na RDC desse ano era a possibilidade de você transferir o mapa para um grupo no Roblox. A gente tinha visto o caso do próprio Welcome to Bloxburg, que ele tinha sido vendido por mais de 100 milhões de dólares, mas ele continuava na conta do Coeptus, porque ele não tinha como transferir esse mapa. E recentemente ele foi transferido, saindo da conta do Coeptus e indo para o grupo Bloxburger Developing. Então ele foi o primeiro mapa a ser transferido, mas isso deve se tornar padrão e todos os criadores de mapa vão poder fazer isso. desde que paguem uma certa quantia. E essa quantia é 60 mil Robux. O Roblox está testando a capacidade de transferir a propriedade de uma experiência que atualmente pertence a uma conta pessoal da Roblox para um grupo que você também possui. No momento ele está disponível apenas para um número limitado de criadores, com uma taxa de inicialização de 60 mil Robux. Sim, o Roblox estava cobrando inicialmente 60 mil Robux para quem quisesse fazer uma transferência de mapa. Inicialmente porque depois de um tempo ele acabou baixando esse valor para 30 mil Robux, que ainda assim é muito caro. Realmente eles devem ter colocado um valor alto justamente para o pessoal não sair transferindo o mapa aí e só transferir realmente quem quiser vender esses mapas. Geralmente mapas mais famosos, como é o caso do Welcome to Bloxburg. É, realmente tem que ter um valor assim para o que o Victor disse, né? Não ficarem transferindo para lá e para cá a mapa. Mas poderia haver uma padronagem. Por exemplo, um mapa muito grandioso ser cobrado um valor de 30 mil, um limite. E os mapas menores irão diminuindo o valor do Robux. É verdade. Quer dizer, às vezes não. E faz algum tempo já que o Roblox ele liberou para os criadores de itens lançarem um item através de algum mapa exclusivamente. Ou seja, para você poder pegar aquele item não tem como você comprar direto do catálogo do Roblox. Ou você compra ele direto do mapa ou normalmente vai fazer algum desafio para pegar algum item limited. Só que quando você via aquele item no catálogo você ficava meio perdido. Ele está à venda ou não está? Não sei. Bem, o Roblox ele acaba de atualizar isso e você consegue saber diretamente em que mapa que aquele item pode ser adquirido. O Roblox fez algumas alterações na página de itens limited do site. Com isso você pode acessar com facilidade o jogo em que o item está disponível. E assim como antes, ver quantas cópias ainda estão disponíveis. Aqui como vocês podem ver, nesse item limited UGC que tem 45 cópias e 19 foram vendidas, foi acrescentado esse novo botão. Clicando nele, você pode ir diretamente para o mapa onde você pode adquirir esse item. Isso realmente é uma atualização muito pequena, mas realmente vai facilitar bastante. Principalmente para quem gosta de tentar pegar os itens grátis. Bom! Muito bom! Já faz algum tempo que o Roblox ele está transformando todos os rostos 2D clássicos em cabeças dinâmico. Mas isso estava restrito apenas às cabeças. Até que essa semana o Roblox ele transformou o seu primeiro pacote clássico atualizando ele para a Cabeça Dinâmica. Sim, um dos primeiros avatares Anthos clássico, a Rainha Pirata, foi atualizado para a versão Cabeça Dinâmica. Mas esse era um avatar que ele é grátis no catálogo. Você pode adquirir ele totalmente de graça. E agora tivemos a primeira atualização de um avatar clássico na versão paga. Agora um dos pacotes pagos foi colocado à venda sendo ele o Noob Attack de 250 Robux. Aqui a cabeça original sem sistema de Dynamic Head foi retirada. Sim, como vocês podem ver, o Noob Attack foi atualizado para receber a Cabeça Dinâmica. Assim como as outras cabeças dinâmicas e o pacote da Pirata, quem já tinha esse pacote não tem que adquirir novo. Ele recebe totalmente de graça. Lembrando que o Roblox não pretende parar por aí e nos próximos dias devemos começar a receber mais novos pacotes atualizados. Que bom! E uma atualização muito esperada que o Roblox tinha prometido era a função de tradução automática do chat. Você poderia falar com pessoas de outra língua e o chat do Roblox atualizaria em tempo real, traduzindo para você. Inclusive, inicialmente, isso estaria disponível em 11 línguas diferentes. Então você poderia conversar com uma pessoa que fala inglês, japonês ou coreano em tempo real e o chat do Roblox ia fazer essa tradução para você. Realmente é uma coisa muito incrível. E por incrível que pareça, essa atualização foi lançada essa semana. Mas infelizmente não funciona. Por quê? Não acredito! O Roblox misteriosamente adicionou uma mensagem no chat que diz que as mensagens dele são traduzidas automaticamente. Além disso, duas opções de tradução foram adicionadas ao menu. Porém, mesmo com essas opções ativadas, o chat não é traduzido. Sim, o Roblox simplesmente lançou uma função que não funciona. Eu não sei se o Roblox ativou essa função para poder testar ou também, como não foi disponibilizado para todo mundo, tem que coincidir de você encontrar com uma pessoa de outra língua que esteja com a opção ativada para sim o chat fazer a tradução automaticamente. Mas o estranho é que foi lançado, mas ninguém consegue usar. É, tomara que seja só um erro de momento, né? Tomara que logo funcione, porque realmente é uma coisa muito incrível. Provavelmente não é uma coisa tão simples, então às vezes ainda está em teste. Certamente que sim. Mas o mais louco de tudo isso é que essa função não está funcionando e ela continua no Roblox. E ontem a gente trouxe que o Roblox lançou novas funções de acessibilidade e o Roblox acabou retirando elas. O Roblox removeu as três das novas opções adicionadas no menu do jogo. A de reduzir movimento, transparência do fundo e alterar a navegação de interface, que funcionavam perfeitamente. Porém, as duas novas opções de tradução que não funcionam continuam no jogo. A gente não sabe o porquê que o Roblox fez isso. Eu suponho que pode ser que aquelas funções estavam interferindo na nova função e o Roblox deve ter retirado para ver se ela começa a funcionar. A gente só vai saber mesmo isso no futuro. Assim que a gente tiver novas informações, a gente traz aqui para vocês. É, tá bom. Bem, pessoal, a gente vai ficando por aqui, então espero que tenham gostado. Caso não seja inscrito, fico com o vídeo para se inscrever. Eu sei que eu estou pedindo isso basicamente todo o vídeo, mas o canal deu uma boa parada de crescer. A gente estacionou nos 370 mil inscritos. Então, por favor, você assiste esse vídeo todo dia. Você fica informado por nosso canal. E não é inscrito por quê? Você não paga nada. Se inscreve aí, caramba. Nossa. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, pessoal. Tchau. E não se esqueçam de deixar seus comentários com dúvidas e sugestões, compartilhar o vídeo e ativar o sininho. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.